Bom dia, 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 já estou aqui de pé, na verdade né, ainda bem, porque 11 da manhã e vou começar a tomar meu café da manhã dos que eu ganhei a neném, diferente, vocês vão ver. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Deus abençoe nosso dia, um domingo repleto de alegria, saúde, paz, vida, prosperidade, amor, que essa semana que vai entrar seja uma semana próspera, abençoada, cheia de saúde, amém, amém, pra nós. Bom dia pra você, linda. Bom dia.